Tem que ir dar a volta. É pá, uma estrada sem trânsito apareceram logo dois, é? As pessoas que moram nas cidades nem sabem a sorte que têm. É claro, quando há engarrafamento a gente apita e resolve-se logo. Agora aqui no campo, oh, oh, olha vejam. Ah, como é que é passado, tirou-te o trator, cara? É pá, agora vai haver uma sessão de murro por causa do engarrafamento ou aqui? O gajo tem que parar, oh, para o que é que ele tem? Para se está na conversa, ele que espera. Se o Timar, ainda não acabou o que tinha para dizer, porque é que há de tirar da literatura? Pá, Timar, porque está ali o homem à espera para passar, pá. É pá, a estrada é este, tem que andar para dois, dá, só para um. E por aqui são estes os graves problemas de trânsito que temos que enfrentar no nosso dia-a-dia. Mas antes do Timar para ir, ainda vai um último mercado. Olha, se o gajo aparece aí com a chardinha... Vai, tira-me aí se tu homem não anda, caraca. É barato, porra, cara, para... A chardinha era boa, mas mesmo, boa. Calma, a vida não se... Como é que é, o Roma e o Pavia não se fizeram num dia, nem em meio-dia. Oh, peraí que ainda tens mais um bocadinho para dar. Olha, afinal não deu, foi-se embora. Pronto, e assim acabou este engarrafamento de trânsito aqui, diretamente do campo. Vou hoje partilhar convosco aquilo que alguns leitores me mandaram sobre o livro. Vamos lá então ler as mensagens. Caro Guilherme, quero dar os parabéns pelo seu livro, adorei. Acho que está formidável. É um trabalho digno de alguém que podia muito bem viver em Vila Séria. A Vila Séria é o local imaginário onde se passa o livro. Eu gosto particularmente desta mensagem porque é de alguém que confessa sou uma pessoa com falta de hábitos de leitura, já finalizei a leitura da sua obra e numa palavra, excepcional, adorei imenso e tenho plena convicção, etc, etc. Esta mensagem faz mesmo uma apreciação do livro e diz Gostei muito do seu livro, personagens ricas, uma mescla interessante entre ficção e realidade e uma forma muito peculiar do autor andar sempre por ali, pelo meio da história, o que achei caricato e surpreendentemente engraçado. Não invejo a vida ao amigo Moraes, mas, no meio de uma vida bastante cinzenta, o Guilherme deu-lhe a mais bela cor que o humano pode ter, o amor. E dessa forma, no final, no dia, neste caso, no final do livro, fica a sensação de ver cumprido. Para com a personagem. Parabéns e que venha o próximo livro. Quem quiser pode encomendar, vai parar a vossa casa, a edição em papel, ou então por e-book, vai parar o vosso computador, ou telemóvel, ou e-reader, onde quiserem. As vendas pela internet agora são necessárias.